Opa e aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você pode estar programando as suas publicações do Instagram. Seja bem-vindo ao meu canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e eu trabalho com marketing digital para marketing de afiliados, mais voltado pra isso, mas também ensino pessoas a trabalhar de uma forma online e também trabalhar com as mídias sociais através da internet. Se você tem um Instagram, esse aqui é um vídeo feito pra você, pra você saber um pouco mais como você pode estar agendando as suas publicações, sendo eles vídeos ou imagens também, como vou mostrar aqui. A ferramenta é essa aqui, Hot Switch, se você queira, acessa aí, faça seu cadastro, não é o intuito de mostrar pra você como fazer o cadastro, mas sim o que ele serve, o que essa plataforma serve. Uma das coisas seria, por exemplo, você pode estar cadastrando, agendando na verdade as suas publicações, por exemplo, aqui ó, eu vou estar agendando aqui ó, coloco aqui ó, teste, você pode estar conectando algumas mídias sociais, que você vai clicar aqui, vai aparecer algumas mídias sociais, apareceu aqui ó, Diogo Mitsuda, eu tico ele, né, e depois clico aqui fora, e também, também você pode colocar aqui as hashtags, né, você coloca aqui alguma coisa, por exemplo, teste, né, e outras hashtags, no máximo, você pode colocar umas, no máximo umas 15 aí, se eu não me engano, tá, acima disso, ele vai negar, tá, essa ferramenta. Pra você colocar aqui também, você joga, arrasta, ou você cola aqui uma imagem, eu vou pegar aqui uma imagem, aqui ó, pra vocês, vamos pegar aqui ó, deixa eu pegar essa aqui ó, esse meu e-book. A sua imagem não atende a requisitos de tamanho, lembrando, se você queira fazer imagens conforme, a plataforma mesmo reconhece que é através do Instagram, você tem que entrar em canva.com, tá, ali vai ter várias imagens, você tem que escolher em Instagram, Instagram, post, tá, você clicou aqui, ele vai estar a dimensão, e aqui você cria a sua imagem, não vou mostrar como você cria, você pode fazer qualquer outra aqui ó, por exemplo, essa aqui ó, vamos fazer um download de teste, tá, aqui ó, quando você fizer esse download e essa imagem, ela está conforme a publicação no Instagram, vou pegar aqui, tá ok, vou tirar essa imagem aqui ó, e eu vou publicar essa outra aqui, que acabei fazendo o download, ó, vou colocar aqui ó, tem que arrastar nessa parte aqui ó, arraste e solte, não pode colocar em outro lugar, senão ele vai acabar abrindo a imagem nesse lugar, tá vendo ó, ele aceitou, porque ele está no tamanho que o Instagram pede, tá, daí tem outra, adicionar outra imagem também, você pode fazer isso, aqui é pra você agendar mais tarde, ou se você quiser postar agora, se eu clicar aqui, ele vai postar no meu Instagram, tá, então aqui você pode também programar, aqui é dia 2, né, e você pode colocar ativo, tá, não, na verdade, desculpa não, esse daqui é agendamento automático, tá, esse daqui vai ser uma data fixa que você vai publicar, então, só se você tiver uma data fixa, é, aqui você escolhe o horário, tá, ele vai de 1 a 12, ó, e aqui vai PM e AM, tá, por exemplo, agora são 7 e 11, normalmente ele fica próximo do horário que você vai publicar, tá, então é 7 e 20, ele colocou aqui automaticamente, mas se eu quiser publicar 11 horas aqui também, posso ser aqui, ó, 11 horas, se você colocar menos do que isso, ele vai dar erro, ó, tempo inválido, porque passou, né, do horário, tá ok, aí você clica em concluir, quando você clicar em programar, ele vai programar as suas publicações, tá, quando você clicar, vou fazer até aqui um teste aqui pra vocês, ó, publiquei, tá lá, ó, sua mensagem foi agendada, aqui estão os agendamentos das minhas publicações, eu vou descer ali embaixo pra poder mostrar pra vocês, tá, não sei qual dia que vai estar, eu acho que se eu não me engano, deixa eu verificar aqui, eu acho que é hoje, né, deixa eu ver aqui qual que é a data do agendamento aqui, vamos estar aqui, deixa eu atualizar essa página, que já já vai aparecer aqui, tá, vamos ver aqui, não, aqui, ó, teste, teste, tá vendo, ó, amanhã às 11 horas da tarde, então, aí isso aqui vai ser publicado a esse horário, claro que eu não vou publicar, né, só fiz um teste, aí eu clico aqui, ó, excluir, se você quiser editar, você edita aqui, tá, ok, isso aqui é um teste, isso aqui, ó, já deu uma programada, algumas coisas aqui, ó, uma coisa bem, bem automática praticamente, eu podia estar escrevendo alguma coisa aqui também, mas eu publiquei tudo sem escrever nada, tá, ok, bom, então, pra você estar adicionando a sua rede social, você tem que adicionar aqui, ó, clicar aqui, ó, adicionar rede social, clicar em Instagram, conecte-se com Instagram, clicou aqui, ele vai abrir uma janela, ele vai abrir a janela do Instagram, tá, aqui vai estar a senha, né, o e-mail e a senha, daí você vai colocar aqui, ó, clicar, deixa eu colocar aqui o, o e-mail, tá, na verdade, você vai clicar ali em entrar, tá, isso aqui, entrar, aí depois ele vai entrar no seu Facebook, digamos assim, tá, depois você tem que aceitar lá no Facebook também, e tranquilamente que você vai estar conectado com o Instagram, é, lembrando que você tem que ter uma conta business, né, isso daí é o básico do Instagram, você mesmo configura lá no seu Instagram, tá, uma conta comercial, digamos assim, né, porque eu falo business, porque, é, tô falando em inglês, mas, na verdade, é em português que você tem que ter uma conta comercial, e assim você vai conseguir fazer, é, uma publicação, agendando os seus vídeos, vídeos ou suas imagens no Instagram, através dessa ferramenta chamada HotSuite, tá, então, esse aqui é um vídeo demonstrativo para vocês aí, como vocês podem estar fazendo isso, eu já agendei diversas outras, eu peguei o dia para fazer isso, tá, é legal você pegar, se você tiver bastante coisa para publicar, agende tudo de uma vez, para você não ficar agendando todo dia, claro que, dependendo do seu dia como que está, você pode agendar tudo de uma vez, ou não, tá, então, esse aqui foi um vídeo para ajudar vocês aí, que queiram agendar suas publicações, através do Instagram, então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.